Então tá bom, mitos a parte, o que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos analisar as evidências. De novo, claro que o paciente inenciou, se eu estou aqui falando com o Bicentífico. Poderia defender o outro. Então, esses sem evidências, para que a gente diga bem, ela não é simplesmente que alguém olhou e disse Olha, só pode ter sido uma explosão. Se alguém tivesse dito isso, sabe? Passeado por isso, né? E só pode ter sido uma explosão. Pode ter sido várias outras coisas. Uma explosão. Leão, qualquer coisa. Mas eles têm evidências. Então, vamos analisar um pouquinho essas evidências. Primeiro, em 1920, o Hubble, o mesmo nome do cientista que dá o nome do telescópio, ele descobriu um efeito muito semelhante que acontece ao som de uma ambulância. Quem já reparou isso aí, não viu? Que a ambulância não está se aproximando e você com a sirene ligada, o som falece de um jeito. Quando ela passa por você, a sirene é a mesma. Então, você percebe o som de outro jeito. Um avião passando em um rasante, quando está se aproximando de você, você percebe isso de um jeito. A sirene de outro jeito. Uma ambulância, uma buzina. Um avião, por aí vai. Esse efeito é um efeito dobro e é muito comum para o som. Ele percebeu que, se ele olhasse as estrelinhas, todas as estrelas, quando a luz dela chega aqui na Terra, tem aquelas linhas que aparecem entre as linhas ali e a gente chama espectro de obstrução. Toda estrela tem. E é uma assinatura dos elementos químicos que tem dentro da estrela. Ela ampliou, pelo menos, na capa externa dela. Então, o que a gente tem? A gente tem uma série de assinaturas que são conhecidas aqui na Terra. Porque eu posso fazer um espectro desse com um gás hidrogênio, um gás hétero e por aí vai. Então, se eu sei o gás, eu sei a assinatura. Se eu sei a assinatura, eu sei o gás. Só que o problema é aquele ali. Se eu fizer um espectro em repouso aqui na Terra, eu vou ter exatamente o espectro em cima, com aquelas linhas prendinhas voltando. Se eu olho para a minha estrela, eu vou observar o de baixo. Veja que o espaçamento entre as linhas é igual em cima e embaixo. Pena que nada você não consegue enxergar, mas o espaçamento é igual. Só que está desviado. Então, um pouquinho para a direita e para a esquerda. Esse pouquinho para a direita e para a esquerda é a mesma coisa que acontece com as devidas modificações. Então, não quero entrar muito detalhes aqui com o som. Então, graças a esse deslocamento para a direita e para a esquerda, o Hubble conseguiu, pela primeira vez, medir a velocidade de afastamento de uma estrela, de uma galáxia em relação a nós. Ele disse, opa, então se aquela estrela está se afastando, vamos apontar o telescópio para outra direção e ver uma estrelinha se aproximando. E não deu problema. Também está se afastando. E olhe para cima. E olhe para baixo. E olhe para qualquer direção que você olhe. Todas as coisas estão se afastando. E não só se afastando de nós. Porque a consequência medial, apesar de a gente estar no centro do universo, também é falso, está todo mundo se afastando de nós. Mas as coisas também estão se afastando entre si. Essa é a primeira grande evidência de que o nosso universo está em expansão. E essa expansão é acelerada. A expansão é constante e o nosso universo não é fixo e o nosso universo aumenta de tamanho. Espaço e tempo. Segundo aquela atividade. Outra evidência que a gente tem é a radiação cósmica de fundo. Isso aqui foi feito por uma companhia telefônica dos Estados Unidos. Eles estavam analisando o sinal do satélite. Bom, eu não sei exatamente a história. Eu sei mais ou menos. Eu sei que eles estavam analisando o sinal dos satélites e eles percebiam o vídeo de fundo. Bom, então, vira para cá. Vira para lá. De novo, na qualquer direção que eles apontassem o satélite que eles estavam usando, ou a anterinha que eles estavam usando, eles percebiam esse sinal. Esse ruído. Depois que descobriram que esse ruído é responsável por cerca de 10% daquela enxiaço da televisão, sabe? Quando ela não está em nenhum canal. Fica aquele preto com branco tudo misturado com aquele som. A parte daquele sinal que a sua antena capta é responsável por essa mesma radiação. chamada radiação pórtica do fundo, que o Penzias, sangrando por Penzias, que veio explorando a primeira vez. Então, existe uma radiação que permeia o fundo do universo. Aqui, agora, em todos os lugares. Essa radiação existe na mecânica quântica. Qual a razão você aplica, você consegue determinar a temperatura. E se você voltar um filme daquele espectro lá, ou seja, eu sei qual é a posição da estrela em relação a mim e eu sei qual é a velocidade. Eu sei a posição da outra e eu sei a velocidade. Se você calcular em sentido regressivo, você chega num tempo que é exatamente igual ao que a gente considera hoje como tempo de existência do universo. Para quem já viu 13,5 bilhões de anos. Então, isso é o que a gente sabe baseado na expansão do universo. E se a gente usar esse tempo na radiação cronológica do fundo, a gente consegue uma boa temperatura para o início do universo. sempre 10 elevado a 30 graus Celsius. 1 seguido por 30 zeros. Você achou que 1.000 é muito grande. Imagina que não é 1 seguido por 30 zeros. Essa é a temperatura que a gente acredita no início do universo. E essas temperaturas, com essa expansão, ainda é corroborada com uma terceira evidência, que é a abundância de elementos leves. Quem viu aquela série Coelha das Estrelas, o Fantástico, do Marcelo Gleisi, ele falou que todo elemento químico que a gente tem aqui, o elemento químico que você é composto, que essa cadeira é composta, que a parede é composta, tudo isso foi criado dentro de estrelas. E quando a estrela explode, no final da vida dela, esses elementos são jogados no espaço afora. Eventualmente, eles se acromedem em forma de nuvens, essa nuvem tem um efeito de momento ocular, ela achata, e a rotação, a glutina, bota a glutina, bota, vai focando os planetinhas e as estrelas, e por aí vai. Então, toda matéria que você tem aqui veio do interior de estrelas. Se você deixa passar um tempo muito longo, a quantidade relativa desses elementos vai mudando. E se você pegar a quantidade relativa atual desses elementos, e calcular quanto tempo precisa para formar o que a gente observa hoje, dá os mesmos 13,5 milhões de anos. Sabe? Então, as coisas concordam. O que eu quero dizer é que não veio simplesmente da cabeça de alguém. Não é um palpite. Ah, eu acho que foi uma explosão. É muito mais forte que isso. Essas aqui são três evidências, existem outras? Então, existem evidências que corroboram a entrevista do Big Bang, e são nelas que eu me baseio para escolher entre os mitos de criação que são evidentes. Você pode criar. E eu vou analisar com o mesmo carinho e analiso qualquer outro. Isso aí é mais pesado. Só que tem que ser de acordo com evidência. Para mim, para outras pessoas não. Vamos lá. E aí, pergunta. É a famosa que projetou o projetista, só que apontada a árvore humaninha agora. Então, foi de Deus. Beleza. Mas o que que tinha antes? Quem criou o Deus? Se você pode perguntar, tá com isso. Beleza. Ele que tem. Mas e antes? E a melhor resposta que eu posso dar para vocês agora é... Não sei. Não sei. E falo isso de mente aberta. E falo isso de maneira natural. O meu não sei não é o que não sei e não quero saber, como para muita gente é. Se eu digo assim, ah, mas é Deus. Tá aí quem criou o Deus? Ah, mas é certo. Se a pessoa tem que se dar o direito de questionar. Eu não sei o que entra bem bem e eu não sei. Mas existem cientistas nos Estados Unidos que já estão tentando analisar a evidência do que tinha lá. E você já deve ter ouvido falar dos multiversos e outras coisas. Tem evidência para multiversos e universos paralelos? Não. Nada não. Por isso, se você perguntar para um cientista, olha, você acredita na teoria dos multiversos? A melhor resposta que ele pode dar para você é não. Mas não significa que ele não tem para pesquisar aquilo. Entende a diferença? Tem como. Eu não estou dizendo que você não deve pesquisar Deus. Deve sim. Deve sim. Só que bater o martelo é só depois que houver evidência. Isso não. A pesquisa é válida. A pesquisa é válida. A pesquisa é válida. O que não é válido é a gente tentar tirar conclusão antes de ter o texto. Então, colocar Deus não resolve o problema. Porque eu ainda vou querer saber de onde isso veio. Bem como colocar o Big Bang não resolve o problema. Porque eu ainda vou querer saber o que tinha antes disso. Mas existe a teoria dos multiversos. Existe a teoria da criação espontânea. Criação de novo, cuidado para falar da criação. O que eu quero dizer é... Uma outra coisa que deixa o pessoal muito louco é que no nosso universo hoje, se você pegar o vácuo, o espaço vazio, que não é bem vazio, você pode ter formação espontânea de matéria. Professor, peraí. Agora, isso complicou a minha vida. O que é? O senhor está me dizendo que no espaço vazio é possível ter simplesmente um aparecimento de matéria? Sim. Pode. Dá para fazer em laboratório? Acontece no universo inteiro. Partículas surgem e sofram. Surgem e sofram. Se existir uma fonte externa de energia, as partículas podem deixar de ser vincuais, que a gente chama, e vira finalidade. É isso que a gente faz com a aceleridade de partículas. Dá colisão, fornece energia, parte das partículas que saem do detector e estavam na colisão, parte das partículas surgem. A partir da energia inicial. Então, mais uma evidência que o nosso palpite não é fraco. Tem alguma coisa, sim, em termos materiais que pode vir a partir da energia. Acontece isso. Tá? Bom, como surgiu a vida? Aqui o que eu descubro para vocês é aquela velha história. E eu sou físico. Então, provavelmente, o biólogo vai dar um show em vocês e apresentar 1.348 teorias. Como devem existir. Este é mais aceito. Este é a biogênese. A biogênese tem vários que vêm do que o tempo passa. Atualmente, a gente considera. Difícil dizer, né? Mas existem várias teorias. E aqui a gente mais aceita que a vida surgiu da química. Então, uma interação química, uma química não orgânica, passa para uma química orgânica a partir de reações naturais. Entre esses atos, entre essas ligações, formaram os primeiros componentes da vida. Não é uma coisa que aconteceu assim, tá? É uma coisa que demorou. Existem teorias que dizem que foi na soma primordial, no oceano primitivo. Outras teorias, como um artigo recente, em 2002, em rochas submarinas, em material minerais submarinos. Então, sabe? Ainda tem briga. Ainda tem uma série de questões que estão abertas, mas que a gente está avançando nisso. É uma pergunta que eu digo para vocês que eu não sei, mas eu tenho prazer em saber. Mas o que a gente acredita mais fortemente hoje é que esse surgimento veio a partir da química. A partir da interação de átomos, de elementos que já estavam ali na Terra, na atmosfera primitiva, e é um oceano primitivo que deram origem a isso aí. Passa. Então, os componentes, tal, assim, não sei o quê. Mas só tem evidência nisso? Tem também. De novo, não é só o ambiente. Em 1950, ali, 53 e 58, foram feitos dois experimentos. O de Miller e o experimento de Fox. Isso aqui é um sisteminha que reproduz a atmosfera primitiva. Lógico que não a atmosfera primitiva, mas tenta representar ela. E se você deixar passar um tempo suficientemente longo aqui, você vai perceber que há formação de cabezas químicas que são as formadoras das proteínas. E sem proteína, o organismo não vive. Então, a gente tem uma série de evidências, aí, apesar de que a gente ainda não conseguiu sair da química na vida pra química vida, ainda não conseguiu fazer isso, falo isso sem medo de botar a cara na tábua, mas estamos trabalhando no assunto. Existem evidências, existem indicações científicas de que as coisas realmente podem ter acontecido assim. Então, onde estamos? Vamos lá. Pergunta clássica também, que a gente olha pro céu, onde quer saber? Onde que está a Terra? Onde que a gente está em relação ao universo? Existe um projeto do ano 2000, se não me lembra, que é esse aí, Escolar Digital Sky Survey. É um projeto de mapeamento do centro, mapeamento digital. Então, foram vários telescópios. Mostra a figurinha pra mim. Aqui, ó. Vários telescópios, pelo que não aparecem nomes. Os projetos envolvendo os telescópios, que varrem o céu, fazem imagem de alta exposição, de longo tempo de exposição, imagem de profundidade, e começam a mapear, começam a catalogar os objetos que a gente observa no universo. Desde 2000, somente um quarto do céu já foi analisado. Ou seja, tem três quartos do céu ainda a ser analisado, e esse um quarto não está completo a análise ainda. Precisa novamente, novas medidas, novas visualizações, novos dados experimentais. Então, desde 2000, somente um quarto do céu foi feito, esse mapeamento, e esse projeto até agora é o melhor projeto que a gente tem pra tentar responder pra vocês, como é que a gente está dentro do que a gente chama de universo, tá? Então, vamos lá!